Só em Ti, meu Senhor, eu desejo estar E também receber Tua luz De valor em valor, só por Ti avançar Oh, me traz junto a Ti, meu Jesus Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim O caminho, ó Senhor, faz-me mais conhecer Que me leva à Santa Sião Por Teu grande favor E com muito prazer Entrarei na eterna mansão Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim Tua mão, ó Senhor Queira me proteger E dos mal está aqui me livrar Amanhã de esplendor Eu também quero ser Dos fiéis que vão ressuscitar Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar Pois minha alma suspira por Ti De valor em valor De valor em valor E na fé aumentar Para que vejam Cristo em mim E na fé E na fé E na fé Eu também quero ser